Mais um que eu não vi, velho. Vamos ver. Se eu vi esse daqui, eu não vi. Deixa eu ver. Tô na dúvida. Tá dizendo que eu não vi. Mais um, velho. Ó, a camota ali é fumante, hein? É. Tá bonita, né? Isso é louco, mano. Tá doideira demais. Não, tinha uma fãzinha igual desse cara aí, mano. Uma cornet que foi pintada em uma cor personalizada. Beleza. Eu fiz uma montadinha, quando eu peguei ela, eu também tava fumando. Fiz um projetinho lá. Cor de cereja, né? Já fiz um projetinho nela. Ih, caiu na blitz, rapaziada. Boa noite. Tudo bom? Pode desembarcar, cara. Você pode caminhar assim? Pode ficar? Pode ficar? Desembarcar. Vamos desembarcar aí, rapaziada. Pode ser, capacete aqui. Tranquilo, bom demais. Beleza. Bom demais. De Minas, né? Se eu comento que a sua moto tá alterada, ela tá... Tem jeito, tá tudo certinho. Qual cor é a sua moto? Ela é vermelha. Vermelha? Vermelha. E essa tinta, ela é vermelha, porque essa tinta, ela é importada. Eu tenho nota fiscal dela. Ela foi pra Vistoria. Ah, eu comento que cor. Isso, aqui na Vistoria, ela deu vermelha. Eu tenho... É vermelho, né? E na realidade, ela ficou. Você não sabe, você não sabe. Isso aí pra mim é um vinho. Oxo, vinho, sei lá. Não, não. É porque quando é... Mas aí, aí é sommelier. Vinho é vermelho. Vermelho, roxo, vermelho. Aí depende da luz, né, velho? É, cara. Tá o tônico. Aí chegou o sommelier de cor, hein? Porra, que alastro, velho. Nem era uma parada, tipo assim, no documento tá vermelho. Ó, um minuto e trinta e quatro. Ó, vamos voltar aqui. Tipo, porra. Ó, aí. É vermelho, porra. É vermelho, é vermelho. Não é? É vermelho, velho. Ah, não. É cereja. Ah, não. É vinho. É vermelho, porra. Ah, não. É vermelho, velho. Não é? Senão aí começa... Porra, velho. A gente já viu tanta coisa aí, velho. Porra. Ó. Não, porra. Não, porra. É porque quando ela tá de dia no sol, ela fica aquele vinho da Canon Mix 2013. Não. Pode puxar. Não, aí, ó. Tá vendo? Aí olha como ele vem. Peraí, peraí. Pode puxar. Tá de dia no sol, ela fica aquele vinho da Canon Mix 2013. Vinho da Canon Mix 2013. É isso? Tá aí. Aí começou a um meter mais louco no outro, né? Pode puxar. Eu tenho nota fiscal que eu tô muito certinho, né? Tá certo. Aí... É porque essa tinta... Tá Calói Mix, né? Não, tô de boa. Após a história realizada do Detran, a cor foi alterada no documento de preta para vermelha. Pois na composição da tinta, havia pigmentação dessa cor. É. É porque essa tinta, amigo, ela é tinta quente. Mano, eu não entendo nada de tinta. É, então... É me copi... Cara, mas aí é que tá. Se não entende nada de tinta, o que que tá palpitando, não é, policial? Ó lá. O cara vem, quer dar aula de cor, aí ele fala que não entende nada de tinta, porra. Aí é foda, velho. Tava legalizada. Pega pra despegar, né? Pera lá pra nós esse punk aí. Hum, aí. Como é que você tá com um 3.8 aí, eu não sei. É, exatamente. É, exatamente. Eu gosto desse trem. Aí. Tem pavor de água. É, aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver que você tá com um... Não, tem pavor de água. Ó, puxar. Ó, puxar. Aí. Ó, que vermelho a porra da moto, não é? A moto tá aí. Foi? Foi. É um vermelho moral, né? Tá com Deus, bichão. Valeu. Nossa, já valeu. Eita. A equipe segue para abordar dois indivíduos em uma moto que aceleraram acima do noroço. Normal ao avistar a viatura. O que que é acima do normal? Inscreva-se, hein? Patrulheiro Abucarana. Ah, não. Tá bom. Tá bom. A gente não viu esse daqui. Não vi esse daqui. Tô fazendo o que aí? A gente tá andando só um rolê no canto. E nós vimos dois. Tô andando no rolê? Sim. Quê tá na mochila aí? Não, tia. Isso tá moto vermelha. Não, tia. Tem chapinho e motos, cara. Tem chapinho e motos, cara. Os moram na olhada. Mas tá droga lá. Aí. Tem droga aqui, cara? Não. Nada? Não. Usa droga ou não? Não Pinteira de narguia Tem pó aqui dentro ou não? Não Que isso? Não, porra É Irmão É cigarrinho de artista, né, velho É um cigarrinho de artista, não é? Porra, um cigarrinho de artista, velho É a mamadeira do satanás, não é? Um, velho Isso daí era só essência Aí Aí Me deram essência Ele diz que lhe deram uma caixa de essência de narguia E premiada com um cigarrinho de... Não, mas aí fala a verdade também Aí também não precisa tirar o policial de otário, não é, velho? Porra Aí também, aí fica um negócio lá, não é? Porra Eu não sabia Vamos ver se é essência mesmo Para, né? Não, eu juro que eu não sabia Ah, cara Não tem por que eu mentir mais? O senhor já tá com o negócio? Cara, eu vou falar, velho Pela... 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 Porra Pela... Como é que eu posso te dizer, velho? Pela reação do cara Você já vê que ele não é envolvido com o problema, tá ligado? Não é? Ele, velho Ele não é envolvido, não é, velho? Cara, ele não... não tem... olha Para Eu juro Joga limpo, meu irmão Olha lá Eu tava fumando uma narguilha Tá Você é usado de maconha ou não? Não, juro Tem mais, Pia? Não, tem nada Era só caixinha de essência Que não é uma essência Cara, nessa situação, sério mesmo Se eu sou policial, eu começo a tocar um apavoro Eu falo, mano, você sabe que você vai ser preso com isso, né? Você sabe, você sabe quantos anos dá de cadeia essa porra? Não é? Você já... Mano, você tem que também se divertir um pouco, não é? Nessa situação aqui dá pra você, tipo... Porque, velho, qualquer pessoa... Não falo por... Eu não falo por experiência própria Eu falo por, cara, relatos de conhecidos Qualquer pessoa que é abordada com isso Vira pro policial e fala Cara, é só isso, senhor Eu tinha isso Explica e fala a verdade Em dois minutos Acabou já o diálogo, tá ligado? Não é? Em dois minutos, cara Com isso daí Em dois minutos Você já... Porra, é só você falar pro cara, velho Não é? Só falar, porra Aconteceu, é isso É meu É assim É assim Não é assado e tal Dois minutos, velho Neste rolê aí Neste rolê do cara Porra, velho Se você falar Que ele vai pra cadeia Ele começa a acreditar, velho Ele começa a acreditar Juro pra você Olha lá Olha lá Tirar minha dúvida Baixa essa mão e o... Tem dúvida que isso aqui é maconha? Não Olha lá Tem ou não tem? Não Maconha Você é usuário? Não É dele, então? Não sei Então vamos lá fazer um boletim, beleza? Não, olá Você já vai ser liberado Vai ser tudo bem de boa Tá? A gente faz o boletim lá Fala que foi encontrado um pouquinho Um dos indivíduos foi encaminhado à delegacia Onde foi feito um BO Referente à posse de... Cara, sem maldade nenhuma, velho Aonde que isso tá acontecendo, velho? Tá acontecendo isso daí nas ruas, velho? Tipo assim, alguém hoje em dia consegue ser pego com um cigarro de artista Um e é levado pra fazer BO por um? Tá rolando? Tá rolando? Porque ele mentiu Só se você mentir, velho É registro? Depende de onde você mora? Mano, é porque ele mentiu, velho Tá certo Tá certo Mas, velho Se você falar a verdade pro policial Hoje em dia, velho Já tem uns negócios, não tem? É o usuário, velho Estou com você e você vai embora Tranquilo? Olha lá Foi de camburão Tem mais alguma coisa contigo aí? Esquiro, alguma coisa? Meu Deus, velho Caralho, velho O bicho foi de camburão Eu nunca tinha visto Sem maldade Eu, filmado Eu nunca tinha visto O cara, por um Ele ia de camburão embora, velho Por um Caralho, velho Mano, eu já ouvi relato De gente que teve que comer O cigarrinho de artista Pô, eu já vi Cara, eu já vi um monte de história Eu vi Vi Mas no camburão, velho Caramba, velho Caramba Porra Tem chave da tua casa aqui, cara? Meu Deus, velho O outro foi liberado Mas a sua moto Meu Deus Essa moto vai pro pátio Nossa Senhora, velho A gente vai lá levar ela no batalhão E vai trazer teu amigo aí Pra fazer o boletim, tá? Caralho, velho Quiser esperar ele lá Tá? Mano Redondo lá Nossa, meu Deus, velho Acabou a noite dos caras, velho Acabou A moto foi apreendida O cara foi embora de camburão Acabou, velho Lá no RF Redondo Meu Deus, velho Mano Cara, será Aquele policial Ele é linha dura Mas será Que se ele tivesse falado a verdade E falasse, tipo Na humilde A mesma verdade Pro policial O policial também Tinha feito tudo isso, velho Não usem drogas, né? Não usem drogas Eita Se lascou o carro, mano Não aconteceu nada Boa tarde Sim, senhor Tudo? Sim, senhor É digital, beleza? Beleza, já Hoje em dia Tá tranquilo Aí Eita Olha lá Que isso, hein? Sim, senhor Que isso Tá aí Não, não Porque quando entra um Detran Fala pra ligar pra lá Aí eles falam que também não tem como É Por enquanto Tá suspenso, tá? A multa Ah, pandemia Então tu Resolveu logo? Eu também tive esse problema aí Durante a pandemia Olha lá, rapaziada Tomei um enquadro Agora da PRF Negócio que eles pararam Só moto A habilitação Porra, vai tirando a fina aí Mas ainda não dá pra poder renovar ainda Hum É interessante Os policiais devem estar em indivíduos em uma motocicleta sem placa Caralho, placa hoje em dia Habilita Opa Vindo embora com a mexera, bicho Com a mexera dando porra Porra, acabou O piloto 20 vai encostar e salta Altíssima velocidade Mano, acabou Nossa, velho Nossa, dando pinote pra mexera, cara Meu Deus Que mundo é esse, velho Que mundo é esse Cara, ele ganhou confiança aqui Por se tratar de um veículo, né Que não é uma moto, né Mas, cara Mexe Meu Deus Olha lá Olha lá E ele vem No zig-zag Olha, ele vem Ele vem Ele vem Ai Ai, quase que ele conseguiu Nossa Esse cara vai apanhar Não tá escrito Não tá escrito Não tá escrito Ele vai apanhar Ai Ai Cara, porra Se liga Peraí Ele deu seta? Ó Ele tá dando seta Foi pra esquerda? Não, né Foi só O que foi essa setinha Que piscou? É o freio só? É o freio? Ele tá dando Ele não tá dando seta, né É o freio Eu fiquei Por um momento Eu achei que ele tava dando seta Ele deu seta antes Ele tá descendo Opa Desceu pelo bote Ele tá dentro do bote Ele tem o pé Ele vai passar Ele tem o pé Ele vai passar Caralho Conhecimento de mapa, né Ele tá saindo Ele tá saindo Ele Ele tá saindo Ele tá saindo Ele tá saindo Amegera Olha, a gente viu Nossa Olha lá Olha lá E a tranquilidade E a tranquilidade E a tranquilidade E a tranquilidade Olha lá E a tranquilidade Caralho Oi Morariam você agora? Ele é meu namorado Onde ele mora? Ele mora aqui no Diadema Qual que é a pira que você escondia? Ai, moça Eu não sei, sabe Ele largou você não Em cima da gente aqui É, ué O belome você arranjou, hein Ué Fiscal de homem agora? Não é Porra, chegou lá, ué Não é Porra, tomou sermão, né Velho Tomou sermão Não sei Eu não faço ideia O que tem na moto? Olha Olha, eu não sei É sério, gente Eu não sei Ele tem passagem? Não Você tem passagem? Caralho, que situação Caralho, agora ficou esse bando de marmanjo Aí, velho Mó situação errada, velho Olha Que situação errada Tipo assim Eu tô perguntando aqui, tá? Sem o menor conhecimento aqui da lei Tipo, você está na garupa do seu namorado Da sua namorada Do seu amigo, pá E aí, esse cara resolve dar a fuga Deu a fuga Tá lá, tá dando a fuga Em algum momento, você fala Porra, irmão Eu quero descer Eu não sou cúmplice Eu quero descer E aí, você desce Se fosse cúmplice Pera aí, ó Vamos lá Se fosse cúmplice Tava com o cara Não tava? Correto? Se fosse cúmplice Não tinha descido Saca? Tipo assim Eu ia chegar e falar Pô, se eu fosse cúmplice Eu tava aí com o cara até agora E vocês nem iam saber quem eu sou Neste momento Eu só tô aqui Porque eu não queria ser cúmplice disso Eu pedi pra descer Não é? É analogia isso? É analogia? Eu tô perguntando Neste momento Se ela vira pros policial E fala Olha Eu não queria participar disso Nem sei quem é o Noia Escolhi meu namorado errado Posso falar Mas tipo assim Eu não faço parte disso Ela não tá liberada? Ou ela também é Ou ela também é acusada de alguma coisa? Eu acho que os caras não tem nada contra ela, velho Porque vai O que que? Tipo assim O que que você é acusado nesse sentido? Testemunha Beleza Testemunha Pode ser Mas você é obrigado a testemunhar contra alguém? Se você não quiser Eu não sei Testemunha Testemunha Tem obrigação? Eu não sei se tem, velho Ela não é dona da moto Ela não tem nada Vamos ver o final aqui Mas pô, sei lá Vai levar a mulher É, tem um marido? Maridaço, né cara? Larga a guria no bosque ali Ele não tem um irmão lá? Tem um marido desse assim, top Tem passagem do que? Não tem Ele assinou por usuário Só? Aham A única coisa De resto não tem nada Não, mulher realizada você, hein? Não, aqui Eu ia falar Eu ia falar assim Ó, rapaziada Sério mesmo Sério mesmo Rapaziada Tipo, ah, mas vai apanhar Mas vai isso Mas vai aquilo Mas os bichos estão esculachando A megera que não tem nem a ver, velho Ela tá tão triste quanto Se pá É, mano Velho Se ela tivesse com ele Se ela fosse do corre com ele Ela estaria na garupa dessa moto até agora, velho Tá saca? Para pra pensar Reflete um pouco Manja Se ela, se fosse Não tem o As loucuras de Dick Jane Não tem os casal que mete assalto em banco Ela estaria na garupa do cara Rindo dos caras até agora, velho Ela ficou pesando nada O cara falando Para essa porra Para essa porra Eu vou descer Eu não tô passando pano pra bandido, velho Só para pra pensar no rolê da megera, velho Tipo assim Você que tá passando pano pro bandido, velho Porque ela Se você Não é Bonnie Clyde, tá ligado, velho? Tipo, ela No final das contas Ela pediu pra descer, velho É impossível Que o cara chegou Do nada E falou Desce aí Desce aí Desce aí E se ela fosse bandida Ela ia falar Que desce aí Eu tô contigo até o final Vamos nessa Porra, velho Para pra pensar, tá ligado? Para pra pensar Ela ia estar com esse cara até agora, velho Como tu sabe? Eu que te pergunto Como que tu sabe que ela é bandida? Agora Se ela vai continuar com ele Depois disso Se não vai O que que vai acontecer? Eu não sei Ah, mas ela namora um criminoso Ah, mas isso Ah, mas aquilo Aí você virou fiscal De quem vai namorar, velho Não é? Porque é um rolê Que vamos lá O cara tem Era passagem por quê? Por usuário O cara é usuário de alguma coisa O cara tem uma moto O cara, mano Hoje em dia Ele acaba sendo visto aí Até como um bom partido, velho Você às vezes fica bravo Porque você gostaria de ter uma megera E a megera às vezes Tá ficando com os noia, cara É duro, velho É duro É o primo dela? Não é Vamos ver Se eu conseguir falar com ele É bom ele se apresentar com a moto Olha aí Olha aí A gente tá esperando ele aqui Pode ligar Pode ligar Olha aí Eu tô aqui na frente do bosta Olá 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 A polícia me parou aqui Ele tem cinco minutos Ele falou aqui Você tem cinco minutos Olá Olha aí Vamos ver agora o marido Mas aonde você tá? Ele que veio aqui Cinco minutos pra ele aparecer aqui Ele caiu de moto Cinco minutos ele é morto Ele tem cinco minutos pra vir aqui Cinco minutos é muito ainda Amor 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 Se você não aparecer Oi Tá vendo? Você acha realmente que ela é bandida? Você acha realmente? Você ainda acha que ela é bandida? Vocês ainda estão na ideia De que essa mina é bandida? Vocês viram hoje Vocês viram hoje Eu não sei Eu não sei Às vezes neste momento aqui Eu tô sendo o Steve E os 300 vai sumir Vocês estão achando que o 300 vai sumir? Eu não sei se os 300 vai sumir aqui Vai sumir esses 300? É suspeito? É atores? É mula? Mano Vai sumir os 300? Vamos ver Amor Por favor Amor Vem aqui Eu acho que ele não vai Você caiu aonde? Olha lá Tá vendo? Ele tá lá no 5 O que que ele tem? Eu fui fazer porra Parabéns Parabéns Mas é que eu fico Amor Vem por favor Tente um minuto pra vir aqui Tô contando Já tá rodando Já tá rodando Já tá rodando Desligou o celular e tá Faz quanto tempo que você ligou a primeira vez pra ele? Eu acho que já passou 5 minutos A mão né O homem dos sonhos Qualquer mulher que é um desse Não vai vir Já desligou o celular Ele falou que caiu com a moto Posteriormente Os policiais constataram que o indivíduo era habilitado E a moto estava com a documentação em dia Cara Não sei o que pode ter acontecido Aí caiu e daí desligou o celular Depois quem caiu? Aí vem desligar o celular E quem nem precisar do celular não? Os policiais conseguiram localização a moto Pega esse capacete aí Ah situação dura Situação dura Eu acho Eu acho Que faz parte Aquele rolê Pô As senhoras ali policiais Velho né Principalmente Elas deram uma lastrada ali Na cidadã É cidadã do bem? Não é? Mas me parecia que ela estava Tão apavorada quanto ali no rolê Eu acho que Pô Deram uma lastrada ali Meio né Mas até aí Segue o baile né Segue o baile Né Não Eu não sei Deixa eu ver aqui Não deve fazer Bom Se um dia eu for preso Eu quero você como advogado Pô mano Eu sou um bom advogado Quem já viu no GTRP Um dia eu vou voltar a fazer o GTRP Como advogado Os caras não aguentavam Velho Muita gente Tiltou comigo Advogado Quem lembra Lembra Aí eu perco a amizade Porque eu como advogado Mano Eu só não sou advogado Eu sou advogado Advogado Na vida real Porque tem que ler muito Tem que estudar muito Mas se você quiser ficar pesando Nas pessoas Você fica pesando Sem parar Eu sou chato E advogado chato É diferenciado É diferenciado É duro Cara Eu tô aqui Enquanto as policial Tava falando Eu fiquei pensando Em tantas coisas Pra alastrar elas Que eu não posso falar aqui Mas velho Porra velho É uma situação Ficou uma situação duríssima Velho Eu não vou ficar falando Na porra O cara Para pra pensar É grafite Velho É grafite O cara Ele tava com a megera Fingiu que ia parar Não parou Saiu em alta velocidade Com uma moto Que nem parecia rápida Beleza Conseguiu desembarcar Entrou num lugar Mostrou conhecimento de mapa Desembarcou com a megera Com segurança Foi embora E sumiu Porra cara Porra O policial ficou maluco E ficou tipo assim Descontou em alguém Que não era pra ter descontado Velho Mas claramente Não é Ele não caiu Quem tá falando Que caiu E falando Porra O cara caiu Você achou mesmo Que o cara caiu Caiu nada Que caiu Porra O cara caiu De lugar nenhum O cara já tava de boa Em algum boteco Em algum lugar Não caiu Em lugar nenhum Cara Ai carai Não acredito Mano BMW né Velho A moto Vai atrás de mim Ai caralho Sou eu mesmo Puxo Caralho Caralho Mano Essas moto BMW é boa Parece motoca de tiozão Essas moto BMW Caralho Diego Faustina Não Não Moro na gleba Moto é bonita Essa moto né Tô dando uma volta só Tô gravando o vídeo Tá gravando agora Tô Aí Ué Quer mais coisa Não Ué Boa tarde Obrigado Ué Aí Valeu Aí Bom trabalho pra vocês Mó drama né Mó drama Rapaz do céu Que gelo Ué Mano Cara Mas com a pessoa Que ela tá Com a habilitação em dia Com O documento da moto Em dia Ela 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 fica Por que gelo Tá ligado Não sei As pernas chegam Tremem mano Escapamento Você é louco Tio Também quadarrotam Rapaziada Caralho Tá aí Nossa Na hora que eu passei Os caras ligaram o sirene Eu falei Não Eu não sei Pô Hoje 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 pode me chamar De playboy Pô Graças a Deus O que eu falo Numa comunidade No morro Não tem só bandido E em Alphaville Não tem só playboy Mas porra velho Eu nasci na Vila Formosa Eu morei Porra Papo de que? Uns quase 25 anos Na Zona Leste Cara Um enquadro Cara Um enquadro Como é que o cara Tá com a pedra tremendo Velho Como é que Porra velho Olha Começando a familiarizar Mais com esse canto Aqui Opa Empinou Opa Olá 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 Pode modular Modula O que é modular? Ah já vai passar né Já vai passar a informação A equipe separa com o tio Que acaba de empinar a moto E o seu namorado De novo hein De novo Inicialmente A gente vê se obedece Seção 1 e acompanhamento É só ficar de boa Para de andar Para de andar De costa Ele tava empinando Tá tranquilo Tem quantos anos? Tem quantos anos? 18 Ah tá grave Ele empinando Juntos os dedos aí Tira a mão na cabeça Não tira a mão na cabeça Beleza? Tá de boa A gente tá tranquilo aí Beleza? Tem quantos anos? Não Hã? 18 Cara é só ter parado Lá atrás cara É foi mal Besteira Você sabe que você colocou Menisco né cara Caralho Mas sai de camburão Também Empinar a moto Tava saindo né Foda-se É camburão Hoje é camburão É tudo Camburão É fuga Tudo Tudo Cara Eu não sei A gente já viu Tantas Tantas coisas Que aconteceram já Velho Que não saíram de camburão Eu acho Pô Tem que sair Mas porra Tá aí Tá aí Porque fugiu também né cara Fui mal Ah Pra mim cara Você não fez mal Realmente O problema é ela né Você realmente não é habilitado É Eu não sou habilitado nem não É Cara Se tivesse parado Ia ser muito de boa Olha lá Valeu 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 Foxta todo mundo aí. Foxta tudo de frente pra calçada. De frente pra calçada. De frente pra calçada, todo mundo. Todo mundo chamou no capacete. Ixi, velho. Todo mundo chamou no capacete. Todo mundo chamou no capacete. Ixi, velho. Caralho. Todo mundo chamou no capacete. É, eu tô chamando no capacete, velho. Tenho ou não? Nada. Tranquilo. O seu nome, irmão? É, Kevin. Tu chamou e pega pra minha senhora. Kevin, tá aí. Juan, liga pra mim, só um motel. Caralho, olha. Kawasaki, peraí, tá? Dá um acelero. Parece que tá honesto. Original, né? Original, ó. Porra, mano. Olha o escapamento original dessa moto. Precisa mais que isso? Mais? Você, tipo assim, mais que isso, velho? Porra, tá bonitão esse ronco, velho. Já é alto. Mais? Porra, tá de boa, velho. Vou guardar. Aí, aí, tá beleza. Posso ir embora? Tô, vou esperar, então. É. Pode esperar. Aí. 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 Aragão. As equipes da guarda municipal de Campinas acompanham o indivíduo que teria agredido um servidor em um centro de saúde. Porra, velho. Porra, agredido um servidor em um centro de saúde? E indo embora aí, num Astra? Meu Deus, em alta velocidade? Nossa. Ué, como é que para esse carro na estrada? Nossa. Ah, porra. Caralho. Caralho. Eu vou dizer que são em alta velocidade, velho. Você é louco, velho. Olê. Nossa. A moto foi. A moto foi. A moto foi, ó. Caralho. A moto foi, cara. A moto. Como é que a moto foi, velho? Nossa senhora, velho. Como é que a moto foi embora, velho? Caralho. Tem vários comandos parados ali, ó. Acabou. Perdemos o nosso cameraman, velho. Perdemos o cameraman. Acabou, pô. Eita. E aí ele fez fenda do Ronaldinho de novo. Caralho. Caralho. Só tirou o rodoviado. Só tirou o rodoviado. Cara, ele foi até o limite, né? Ele foi até o limite. Eita porra. Nossa, aí é. Aí vai tomar o Wasted, né? Wasted. O Wasted. O Wasted. O Wasted. O Wasted. O Wasted. Aí, ó. Se não tivesse esse tipo de agredagem aí, né? Aí, aí. Nossa. Nossa. Porra. Camburão de novo. Precisa de tudo isso, velho? Porra. Camburão de novo. O indivíduo foi conduzido à delegacia por desobediência, resistência e lesão corporal. O veículo foi recolhido ao pátio. Caralho. Camburão de novo. Nossa. O inscrito Proerd, né? Olha aí, ó. Um salve pro inscrito Proerd. Calma que tem acendo post-credits aí, ó. Esse motociclista estava usando o celular pra filmar. Caralho. Aí tem que confiar nessa... Nesse gadget, né? Caramba. Caramba. Acabou a qualidade, né? Olha aí, ó. E ainda ele tava filmando, aparentemente, com o celular. A gente tava filmando com o celular assim, aparentemente, né? Com o gadget. Nem que ele botar assim. Ele botou assim, né? Tá aí. Ei, ei. Para o seu voto aí. Eita porra. Ué. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí. Pera aí. Só um minutinho. Não vira não. Pera aí, pera aí. Tira não, tira não. Tira não. Vai parando, não dá expressão. Tira não. Aí, ó. Caralho, velho. Os policiais chegaram ali e tal. Acham que era uma bula, né, velho? Que o cara coloca... Cara, mas aí eu pergunto, com toda a humildade do mundo, tá? Com toda a humildade do mundo. Se você pode dirigir o carro falando no viva voz, teoricamente isso é um viva voz, correto? Ou não? Eu tô muito louco. Se caso ele estivesse usando ali, tipo, fonezinho de ouvido, pá, ou não? Eu não sei, tô perguntando uma pergunta leiga aqui, né? Não pode? Nem no... Não é um viva voz, não é? Não pode fone de ouvido enquanto dirige? E se ele tá ouvindo? Tá, não precisa ser fone de ouvido. Ele consegue ouvir o que tá sendo falado ali. Fica dúvida, fica dúvida. É, são dúvidas...